A vaquejada começou, parei não tocando As minas tudo me agando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o golpe da mão Vaqueira ou gapa louca já escolheu quem vai ganhar Eu tô negando, não importa a gente, a mão na canhota A mão em torta, imagina quem ganhou Uma alvinha me escuta, me monta aqui E volta logo vai, volta logo vai E rebolando no galope do papai E volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E volta logo vai, volta logo vai Ficando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, parei não tocando As minas tudo me agando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o golpe da mão O vaqueira ou gapa louca já escolheu quem vai ganhar Não importa a gente, a mão na canhota A mão em torta, imagina quem ganhou Uma alvinha me escuta, me monta aqui no meu cavalo E vamos fazer amor E volta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E volta logo vai, volta logo vai E volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E volta logo vai, volta logo vai E volta logo vai, volta logo vai A mão na canhota, imagina quem vai ganhar A puqueira ou a puqueira ou a puqueira E aí Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Toma sua gostosa Do nada eu não apareço na balada Do nada eu não apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Eu amo a cachorrada Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que é isso? Toda eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Como a cachorrada Toda eu apareço na balada Toda eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu sou uma cachorrada Sissinha, minha patroa Eita, amiguinhos Manda mais uma, Renan O homem sonha, amigo Alô, meu pai, o Doutor Luiz Até todos os meus fodadeiros Muda lista Hoje tô com a porta Pra navegar no seu lado Baby, não vai Não se vai, não se vai Baby, não vai Eu dou uma senha no meu celular Baby, não vai Não se vai Baby, não vai Chaveiro San Diego Chaveiro San Diego Outra publicidade Publicidade Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vale a mangueira Nós quatro Humberto Teixeira O amor E me pegou E foi dizer Que o nome é bem Só que eu vim descer E com ela Eu vacilei Até todos os meus contatinhos Hoje tô com a porta E sou uma pessoa certa Para vingar no seu lado Baby, não vai Não se vai Baby, não vai Toma senha no meu celular Lá, 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 lá Baby, não vai Não se vai Alô, Letícia Deixa o Ferinho Vem dançar mais eu Manda mais uma Renato Mati O nome é Renato Paredão Alô, meu paredão do Luiz Luiz, paredão Eu se liguei com a galera Alô, ganhei uma casa Pra curtir esse ato Vou levar o Ferinha Nós vai tola barraqueta De dia de estimado E se liga a galera O desmatelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar o Anan Alô, Fran Cachaça, quenga Paredão, ló, ló Vem dançar mais eu Vou pra putaria Cachaça, quenga Paredão, ló, ló Vem dançar mais eu Vou pra putaria Cachaça, quenga Paredão, ló, ló Vem dançar mais eu Vou pra putaria Cachaça, quenga Alô, Cícera Vou pra putaria O sol O nome dele É Lucas Cachaça, quenga Se liga a galera Paredão, ló, ló Renato Matias Vai pra putaria Só O nome dele é Paulinho O seu moral Agora vai Se preparado, pronto O piseiro já começou Vai passeando O meu gravão No talo Eu me amarro Quando tá com piseiro Eu fico me pisando Rindo com o rabetão E digo o rabetão Ouçando o meu paletão As mina aqui com o rabetão Me jogo no rabetão Com o rabetão Ouçando o meu paletão As mina aqui com o rabetão Olha aqui já com o rabetão Ouçando o meu paletão As mina aqui com o rabetão Fico o rabetão Olha o som O meu paletão O nome dele é Luiz Do Paredão Como junto Aria O sol Alô, Júnior Lá na Bahia Sim Foi preparado, pronto O piseiro já começou Me dogear Com o meu gravão No talo As mina tudo Me exaginham Me amar Foi preparado, pronto O piseiro já começou A torxia O meu gravão O talo Cicinha tá doidinha Quando toca o piseiro Ela já se pisou As mina com o rabetão Eu jogo no rabetão Ouçando o meu paletão As mina aqui com o rabetão Ô rabetão Que com o rabetão Ao som do meu paletão As mina joga o rabetão Fico o rabetão O rabetão Ao som do meu paletão As mina joga o rabetão Fico o rabetão Joga o rabetão Ao som do meu paletão Paredão do Luiz Agora o som O meu chefe, Júlio Gomes Lá na Bahia, tamo joão Manda mais um, quer sucesso? É lá do Matinho, meu patrão Alô, Paulinho Percúcia O homem é bom, o homem é espetacular Manda mais um, sucesso Ah, é apertando o meu Fim de joão, água no terreiro E a poeira levantou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Tá jogando água no terreiro Que a poeira levantou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha de verão Olha que todo mundo gosta Todo mundo está fazendo Nasceu no gênero A dancinha do momento Olha que todo mundo gosta Todo mundo trabalhando Joga um amor embaixo Joga na cabeça Balança, balança, balança Balança Já foi falando O verão que a poeira levantou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Leito Piseiro chegou Mais só que a água no terreiro Todo mundo da mané, da mané, da mané A dancinha do momento, todo mundo da sol, todo mundo da mané Jogam a mão embaixo, a outra na cabecinha Balançam, 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 balançam Jogam a mão embaixo, a mão na cabecinha Balançam, balançam, balançam Jogam a água no terreiro que a poeira levantou E tu pisou, e tu pisou, chegou Jogam a água no terreiro que a poeira levantou E tu pisou, e tu pisou, chegou O nome dele é Paulinho Percursa, é o rei do pisou Eu da pisadinha, CM Produções do meu carambuano Cachorro Tá diferente Quando é mais de uma danada do Matheus Eita Alô Leitano e minha patroa Eu sei que você me dá uma machininha Eu não quero mais 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 Meu coração tá machucado demais Eu não acredito no amor Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Investe em mim, aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposto a tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz O nome dele é Renato Matias Seguiu você e não ama mais ninguém E não quer mais esse amor do fruto que faz Meu coração dá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te venho sempre mais uma vez, não vou me fazer esse favor Investe em mim, a força fruta em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, a força fruta em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu tanto apanha seu coração perdão E não quer mais ninguém Eu prometo te fazer feliz 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 O meu patrão Júlio Gomes Eu prometo te fazer feliz 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 Ela sentou e gostou, ficou e gostou Ela sentou e gostou, ficou e gostou Eu disse senta, 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 senta aqui seguindo nós Ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro Géu Sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro Géu, já mordi Hoje é mais um, meu Renato Matias É sete novo, é repertório novo Manda mais um É o show da pisadinha, meu patrão Alô meu patrão, CM Produções Olha que eu sou o meu cantor e vou mostrar para vocês Como é que você vai Olha que eu sou o meu cantor e vou mostrar para vocês Como é que você vai Olha que empinura o metão e vai dancer no meu salto Ao som do paredão Joguei no chão 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 Joguei no chão, pino abertão Joguei no chão, Renato toca Varedão Ruim, São João Falou meu patrão, Ariel Son Láia Frânica, Amor Olha que eu sou o Jocantor Eu vou mostrar para você Como é que se vai Olha que pino abertão Que vai dar verdade no chão É o som do caminão Eu sou o Jocantor Eu vou mostrar para você Como é que se vai Olha que pino abertão E vai descendo até o chão Som do varedão Pino abertão Joguei no chão 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 Malvindo o Kiko, Malvindo o Sol, Malvindo o Né Malvindo o Né, Malvindo o Né, Malvindo o Né Malvindo o Kiko, Malvindo o Né Malvindo o Né, Malvindo o Né Malvindo o Né, Malvindo o Né Malvindo o Né Pino abertão Joguei no chão Pino abertão Joguei no chão Luz do paredão Pino abertão Joga Ele no chão O nome dele é o Renato Matil Meu patrão Quando é mais uma que é sucesso O nome dela é Paulinho, percursa Estará Eita Ha ha Cachorro Senado tá tocando e a senina perde mais A senina tem filete com uma merinha, pai Senado tá tocando e a senina perde mais A senina tem filete Vamos fazer igual, vim a putaria Calma, balançou Eu disse calma, balançou A senina tem filete com uma merinha, pai Olha o Fernando tá tocando e o Joãozinho perde mais Vai ser na tequila, tipo Vamos fazer igual, vim a putaria Alô, Letícia Alô, Letícia Alô, Cicinha Alô, meu patrão, Luiz Luiz do cara não tá no jogo, meu chefe Banda mais um, aquece o Sérgio Renato Eu quero ver, Cicinha A lega se eu pude até no chão, meu Cicinha Ha 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 Paixão E olha ela, olha ela Vinhado, papazinho, velho Dança na favela, olha Vai desfajar no céu, no céu Dança da sua vela e vai Vai ganhar na parede Vai desfajando, vai desfajar no céu, no céu Dança da sua irmã, que vai guardando o mar Olha ela, olha ela Fernanda, papazinho, velho Dança na favela, olha ela Vai desfajar no céu, dança da sua irmã, que vai ganhar na parede Ela bate o bombom Ela bate o bombom no parede Ela bate o bombom no parede Desfajar no céu, não vai desfajar no céu Ela bate o bombom no parede Mas ela bate o bombom Ela bate o bombom no parede Descendo, subindo, vai nascendo, vai no chão Olha a nossa ame, viu? E olha ela, olha ela Vinhado, papazinho, velho Dança na favela, olha ela Vai desfajar no céu, no céu Dança na sua irmã, que vai ganhar na parede Olha ela, olha a sisinha E olha ela Mas desfajar no céu, dança da sua irmã, que vai ganhar na parede Ela bate E bate, bate a pendinha E desfajar no céu, bate o bombom no parede Desfajar no céu, não vai desfajar no céu Ela bate o bombom no parede Mas ela bate o bombom no parede Mas ela bate o bombom no parede Mas ela bate o bombom no parede Alô, meu patrão Ouvir a cabulança Passa comigo assim E na porta chega a galera que não quer As perna do acerva Então feito a mulher do chefe Abra a roda que ela vai Vem mexer nessa bunda, sessinha cabulosa Feliz que é bozada, vem dançar com seu malvado Cicinha cabulosa Alô, Leilani Papai Cachorra Cicinha Essa novinha A galera enloga A gente gosta A gente tá rovendo A mulher e ché Roda que ela vai Que vira ela gostosa Vem mexendo com a Letícia Novinha Desce, desce, desce Que a gente vai ver Gostando a gente A gente tá rovendo Novinha Roda que você dá, desce Que delícia Que a gente vai ver Gostando a gente vai Novinha Cadê você dá, desce Que delícia Que nossos alvo Vem mexendo com a Letícia Roda que você dá, desce Que delícia Que nosso alvo Vem mexendo com a Letícia Novinha Novinha Cabulosa As Sonambulas O Lucas Que no abraço Cicinha Novinha O Renatinho quando chega a galera me louca Pena grossa, rabetão, feitão A mulher do chefe abre a roda que ela vai Que menino gostoso Desce, 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 desce Que delicia aqui na sala Vem cansa, que se eu vou lá Desce, 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 desce Que delicia aqui gostosa Vem cansa, que se eu vou lá Desce, desce, desce Que delicia aqui gostosa Vem cansa, que se eu vou lá Desce, desce, desce Que delicia aqui gostosa Arrompe! Alô, Mestre Teixeira, meu patrão Paredão do Luiz, somos juntos Vem cansa, que se eu vou lá Vem cansa, que se eu vou lá As minhas constantly querem dançar Vale, não se acordei levantando, fora Vem cansa, que se eu vou lá Vem cansa, que se eu vou lá Vem cansa, que se eu vou lá Ou o Renatinho, que se eu vou lá Vem cansa, que se eu vou lá Que delicia aqui gostosa O povo dançando pingesse O povo dançando pingesse Aileró tocando, tá feito de laque Aileró tocando, pra fazer um desventil O povo dançando pingesse O povo dançando pingesse E do, e do, e do, e da bandsando pingesse Aileró tocando, tá feito de laque Parirão Su Reis Alô, Lerio, produção daquele abraço Vá pra ser mó, vem que ser um velho A papá vai chamando e a poeira levantou As minas, tudo, velho, tudo, querendo lançar Vai chamando e a poeira levantou As minas, tudo, velho, tudo, querendo lançar Vai lá, tá, 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 tá todo Vá pra ser mó, vem que ser mó, vem que ser mó, vem que ser mó Vai lá, tá, 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 tá сделado Tá ligado tocando, tá, 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 tá Quando o Marjan quer sucesso comigo Da pouca o Reginaldo cantou É namorado o sertão, mas é de carro na mão lá no interior Mas vem morar na cidade, vantura melhora, encontrei o amor Com a bolina do cabelo, do turam nessa, acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, pensamos conversar e achar Eu sei que você tá do nosso amor, não se preocupe, pegue a desecer não Com a bolina do cabelo, do turam nessa, acabou com o homem Eu sei que você tá do nosso amor, não se preocupe, pegue a desecer não Era namorado o sertão, mas é de carro na mão lá no interior Mas vem morar na cidade, vantura melhora, encontrei o amor Com a bolina do cabelo, do turam nessa, acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, pensamos conversar e achar O batuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do motor Sei que você tá do nosso amor, não se preocupe, nega, desecer não O batuto se apaixonou, é nina da cidade, filha do motor Sei que você tá do nosso amor, não se preocupe, nega, desecer não O batuto se apaixonou, não se preocupe, nega, desecer não O batuto se apaixonou, não se preocupe, nega, desecer não Esse solinho é nervoso, sente som no paredão Esse solinho é nervoso, sente som no paredão As novinha fica doida quando escolhe o pancadão E ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai descendo até o chão Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai descendo até o chão Esse solinho é nervoso, sente som no paredão As novinha fica louca quando escolhe o pancadão Solinho é nervoso, tá sentando o pancadão As novinha fica louca quando escolhe o pancadão Renato Matias Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai descendo até o chão Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Alô pelo hipercurso, meu patrão Ha, ha, cachorro Esse solinho é nervoso, sente som no paredão As novinha fica doida quando escolhe o pancadão Solinho é nervoso, sente som no pancadão As novinha fica doida quando escolhe o pancadão Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluca, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo O homem é bom, o homem é espetacular Alô, Lucas, meu patrão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Pode chamar as amigas, o paredão já tá ligado Esperando a menina, o paredão já tá lotado Tá lendo, acho você, qualquer dia da semana Pra nós ver Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas, o paredão já tá ligado Na beira da cozinha Esse já tá lotado, vai ver na churrasseira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira E a galera deve dançar Escutando o meu som Não vou gastar minha espelha Porque amanhã tem A galera deve dançar Escutando o meu som A galera deve dançar Escutando o meu som Alô, Lucas, meu cheiro, meu patrão Bora dançar Que já tinha tudo Vai ter festinha lá em casa O paredão já tá ligado na beira da cozinha O paredão já tá ligado na beira da cozinha O paredão já tá lotado, vai ver na churrasseira E qualquer dia da semana, pra nós é Vai ter festinha lá em casa O paredão já tá ligado na beira da cozinha O paredão já tá ligado na beira da cozinha Qualquer dia da semana, pra nós é A galera deve dançar Escutando o meu som E a galera deve dançar Escutando o meu som Olha aqui O paredão já tá ligado na beira da cozinha É a equipe do Xenabolos As Sonambulas Eu sei que tu vou nessa linda o dia passar Mas não vou deixar a vontade que eu tenho massa Meu bem é dinheiro, meu não é problema Hoje só sai fumaça e assim sim é o E.R.S. Não tem milionário, não compro de favela Deu dançar no nosso estilo e da visão Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Vou chamar pra fazer daquele jeito Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano Me tem milionário, não compro de favela Deu dançar no nosso estilo e da visão Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Não dá vontade de bater, não dá vontade de bater Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Eu sei que tudo na sua vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um barizado Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não vim apaixonado Sou romano e não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não se abano em amanhã Me tem milionário, não compro de favela Deu dançar no nosso estilo e da visão Te pego o perfeito, mas não vim apaixonado Sou romano e não vim apaixonado Alô João Vila! Deixa de botaria, menina Deixa de aí, mata Banda mais um sucesso pra nós partir! Música Música A galera do interior é fora Música A galera do interior é fora Respeita meu povo, me venham na roça E galera do interior, é foda Eu tô no bar da manhã, me venha nessa menina O Dom Mendele é Paulo e perto, sem moral, tão jovem A cada cena Vem, 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 fica à vontade, aqui é o interior Tá de gente bonita, que tem que ser maluco Aqui não tem besteira, mas chama é na presão Esse tempo, ó, de verdade é o mesmo só Vem, 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 fica à vontade, aqui é o interior Tá de gente bonita, que tem o seu maluco Aqui não tem besteira, mas chama é na presão Esse tempo, ó, de verdade é o mesmo só A galera do interior, é foda E galera do interior, é foda E vai lá tomar um aqui pra continuar Tem hora, galera do interior, é foda Repita meu povo, me venha da roça E galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Vem, 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 fica à vontade, aqui é o interior Tá de gente bonita, tem esse maluco Aqui não tem besteira, mas chama é na presão Esse tempo, ó, de verdade é o mesmo só Tá de gente bonita, que tem o seu maluco Aqui não tem besteira, mas chama é na presão Esse tempo, ó, de verdade é o mesmo só Galera do interior, é foda Respeita meu povo, o que veio da roça É galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra continuar E respeita meu povo, o que vem da roça Quem ela não quer, é foda Bora tomar um aqui pra continuar E o senhor é menino Renato, a tia É o nome dele É o teclado, eu tô mais desenrolado Do meu pé no buco Vai pro Parambu Banda mais uma, Cato, sucesso 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 Banda mais uma, Cato, sucesso